Olá, crianças, tudo bem com vocês? Com a Prota, tudo bem? E a gente vai para mais um dia de muito aprendizado, né? E para começar a nossa primeira aula de hoje, o nome da nossa aula de hoje, olha só que interessante, lixo que não é lixo. Como assim, Proiane? Que confuso, lixo que não é lixo? A gente vai conversar bastante sobre essa palavrinha, né? A palavrinha lixo, a gente vai conversar sobre ela e a gente vai entender como é que a gente pode, né? Como é que o lixo, o que é que é lixo, né? E como é que a gente produz esse lixo, como é que a gente pode fazer para produzir menos lixo. Então vai ser uma manhã, um momento de muito aprendizado. Então está todo mundo preparado aí para mais uma aula? Então vamos lá, é uma aula de ciências humanas, aula de número 95, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, né? A Pro começa com essa pergunta, o que é lixo? O que é lixo? Me respondam aí, vocês sabem o que é lixo? Lixo, será que é aquilo que está... A gente joga fora, lá na lixeira? É aquilo que a gente não gosta mais e a gente joga fora, aquilo é lixo? O que é que é lixo, afinal de contas, né? Então é para a gente se perguntar. E aí eu queria que você fizesse esse exercício de pensar no seu dia a dia. O que é que você costuma jogar no lixo, na lixeira, né? O que é que você costuma jogar na lixeira, o que você costuma jogar fora, né? Na escola. O que é que você costuma jogar na lixeira da escola? Pensa aí um pouquinho. E em casa, o que é que você costuma jogar na lixeira? Você joga lixo na lixeira, né? Ou você joga no chão? Não joga no chão não, hein? O lugar de lixo é na lixeira, né? Tem gente que fala que lugar de lixo é no lixo. Mas se o lixo estiver no chão, você vai jogar o lixo no chão? Não, você vai jogar o lixo na lixeira. Mas será que é qualquer lixeira? Será que qualquer coisa é lixo? Ou quando é que uma coisa se torna lixo? Vocês já pararam para pensar nisso? Que nem tudo que a gente joga na lixeira é lixo? Exatamente, a gente vai conversar sobre isso. Olha só. Lixo é qualquer coisa sem valor ou utilidade gerada pelo homem e que pode ser eliminado. Então, por exemplo, né? Como a Pró perguntou, lá na escola você fez o seu lanchinho, aí sobrou a embalagem do nescau, do achocolatado. Ou sobrou o saquinho do biscoito, do salgado que você estava comendo. Ou a balinha, a embalagem de uma bala, né? E aí você faz o que com aquela embalagem? A gente descarta, né? A gente elimina, a gente joga na lixeira, né? Então, o dicionário, ele traz essa definição da palavra lixo. Só que, olha só, que interessante, né? Que ele fala assim que é qualquer coisa sem valor. Mas como assim qualquer coisa sem valor? Será que o que tem valor pra mim, né? Pode não ter valor pra você? Ou será que o que não tem valor pra você pode ter valor pra mim, né? Por exemplo, rolo de papel higiênico. Quando sobra lá o papel higiênico do banheiro, não sobra aquele rolinho? A Proiane é aquela professora que ama guardar rolinho de papel higiênico. Porque a gente sempre faz artesanato, né? A gente sempre faz atividades com as crianças usando rolinho de papel higiênico. Pode ser que pra uma pessoa que não é professora como a Proiane, que não faz artesanato como a Proiane, o rolinho de papel higiênico, ó, pra ela não tem serventia nenhuma. Não tem valor, ó, nenhum. E aí o que a pessoa faz? A pessoa joga o rolo do papel higiênico, aquele rolinho vazio, fora, na lixeira, vai descartar, vai eliminar aquele papel, aquele rolinho. Mas pra Proiane, né? Aquele rolinho tem um valor. A Pro usa aquele rolinho pra outra coisa. Então a Pro sai pedindo às pessoas, ó, guarda o rolinho de papel higiênico pra mim. Sempre que sobrar aí, guarda, não joga fora. Porque pra mim tem um valor. Então, não é correto a gente... Essa definição de lixo, ela não é completa. Porque o que pode ter valor pra mim, como rolinho de papel higiênico, pra outra pessoa não tem valor algum. Então a pergunta... E aí a Pro pergunta pra vocês. Quem é que define o que tem valor ou não? O que é útil ou não, por exemplo. A Pro deu o exemplo do rolinho de papel higiênico. Então, quem é que define o que tem valor ou não? O que tem útil ou não? São as pessoas. Então, pra mim, o rolinho de papel higiênico é muito importante. Porque dá pra fazer muita coisa. A Pro consegue fazer binóculos, ó, pra gente brincar. A gente consegue fazer aquele... Um coisinho de festa, né? Que a gente joga os confetes. A gente consegue fazer corujinhas. A gente consegue fazer lanterna. Lanternas a gente consegue fazer, sabia? Uma lanterna bem divertida. Então, pra mim, né? A Pro e Ani deu valor àquela coisa que seria jogada fora. Que seria descartada. Que seria lixo, né? Então, é a gente. Somos nós que definimos o que tem valor. Ou o que tem utilidade. Ou não. Tá certo? Então, ó, gente, a pergunta correta, a pergunta ideal. Ao invés de eu perguntar, ao invés das pessoas perguntarem, né? O que é lixo? A gente deveria perguntar, o que é lixo pra você? Né? Porque o que é lixo pra mim, pode não ser lixo pra você. Como a Pro deu o exemplo do rolinho de papel higiênico. Tem várias outras coisas que, pra gente, pra mim, é lixo. E pra outra pessoa, não é lixo, né? Outro exemplo, a garrafa pet. A Pro também ama guardar a garrafa pet. Por que com a garrafa pet? A gente consegue fazer, ó, aquela bolinha de sabão, né? Usando a garrafa pet. A gente consegue fazer bio-boquê, né? Que é um brinquedinho que a gente amarra na tampa. Amarra na boca da garrafa uma tampa, né? E o desafio é colocar a tampa pra dentro da garrafa, né? A gente faz também aquele vai e vem com a garrafa pet. Também a gente pode fazer um porta-lápis com a garrafa pet. Então, a garrafa pet pra Proiane tem muita utilidade, né? Pra outra pessoa, a garrafa pet, ó, não tem valor nenhum. Ela vai jogar fora. Então, a pergunta correta, a pergunta ideal é o que é lixo pra você? Você que tá aí me assistindo, o que é lixo pra você, né? Ou o que você não costuma jogar no lixo, porque pra você é algo que tem utilidade, é algo que tem valor e que você pode criar, reutilizar, reciclar aquele material. Então, é bem interessante essa aula, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Coisas que estão aí à nossa volta e a gente nem se dá conta, às vezes. A gente acha, ah, é tudo lixo, não serve pra nada. Mas, tem coisas que a gente descarta na nossa lixeira, que são coisas muito úteis, né? Que são coisas muito importantes até. E aí, acaba que a gente, uma coisa que poderia não estar poluindo o meio ambiente, a gente acaba jogando fora essa necessidade, né? Sendo que a gente poderia reutilizar de alguma forma, né? Como a Pró deu o exemplo do rolo e da garrafa pet, é isso? E aí, ó, lixo, né? A palavra lixo, né? Ela é ultrapassada e hoje em dia, a gente não usa mais, não costuma usar mais nos livros didáticos, nas discussões mesmo, né? Sobre o meio ambiente, a palavra lixo não é mais usada. O termo correto é resíduo e rejeito, tá certo? Então, a gente não pode resumir tudo o que a gente joga fora, como sendo lixo, que a gente já viu. Que lixo é o que não tem valor. E a gente já viu que o que a gente joga fora pode ter valor pra alguém, né? Então, a palavra, as palavras corretas, os termos corretos são resíduo e rejeito. Ô Pró, eu nunca ouvi essa palavra, essas palavras, resíduo e rejeito. São duas coisas diferentes e a gente vai começar aqui pra vocês entenderem, certo? O que é que tá lá na minha lixeira? Será que o que tem na minha lixeira é resíduo ou é rejeito, né? Como é que eu lido com o meu lixo? Se meu lixo tiver muito resíduo, como é que eu jogo ele fora? E se meu lixo tiver muito rejeito, como é que eu jogo fora, né? Então, essa aula, ó, fica bem atento. Se você puder, anota no seu caderno aí, ó, as palavras resíduo, rejeito, que a gente vai, vocês vão descobrir, se você não sabe ainda, o que são essas palavras, tá joia? Então, ó, o que é então pro resíduo e rejeito, né? Há alguns anos atrás, né, aconteceu um acidente gravíssimo, dois acidentes gravíssimos, né, em que houveram barragens que romperam. A Pro não sabe se vocês sabem dessa história, mas foram barragens que romperam e eram barragens que guardavam, não guardavam água, guardavam rejeitos de uma empresa, de uma indústria, né? Então, pensa aí, uma barragem que guardava o lixo, né, o rejeito de uma indústria, certo? E aí ela rompeu e aí acabou acontecendo um acidente muito grave, né? E aí a Pro vai explicar pra vocês aqui agora o que é cada uma dessas palavras. Então, primeiro, a Pro vai explicar pra vocês o que é resíduo, tá bom? Então, resíduo, a Pro já colocou a dica aqui na imagem, ó, o que ela tá segurando. Resíduo é todo material descartável, mas que pode ser reaproveitado, reutilizado, reciclado ou compostado. Então, o resíduo, ele pode ser, ó, gente, como esses aqui, pode ser o plástico, o vidro, o papel, né? O papel, o vidro, o plástico, a gente pode reutilizar, a gente pode reciclar, pode reaproveitar. E compostado é porque tem alguns alimentos, por exemplo, casca de banana, a casca do maracujá, né? Casca de ovo, as folhas, né? Não são lixo, né? Eles são um resíduo, né? É um material que a gente pode reaproveitar na própria natureza. Então, lá na minha casa, por exemplo, a gente faz uma misturinha de casca de ovo, pó de café, outras coisas. A gente junta, bota na terrinha, para as plantinhas crescerem mais fortes e saudáveis. Então, isso aqui, ó, que a gente pode reutilizar. Por exemplo, ó, o rolinho de papel higiênico, que a Pro diz que gosta de guardar para fazer artesanato. O rolo de papel higiênico é um resíduo, porque a Pro está reaproveitando ele. Se a Pro não tivesse reaproveitado ele e a Pro tivesse descartado o rolinho de papel higiênico de forma correta, esse rolinho poderia ser reciclado. Então, ele é um resíduo. Da mesma forma, a garrafa PET, que a Pro deu o exemplo também. A garrafa PET, que é aquela que guarda o refrigerante, a água mineral. Então, ele também a gente pode reaproveitar, né? Tem gente que continua usando a garrafa com a água, né? Tem, a gente também pode reutilizar, né? Então, a gente pode colocar mais água dentro, ou você pode levar um suquinho para a escola, pode guardar na geladeira, né? E também, se você jogar fora da forma correta, ela pode ser reciclada, né? Então, a garrafa PET também é um resíduo. Só que tem materiais que eles não... garrafas plásticas que elas não são reaproveitáveis. Quais são essas, Proiane? São aquelas garrafas de produtos de limpeza, produtos químicos, né? Aquelas ali a gente não pode reaproveitar. A gente não pode reutilizar. E dependendo do que for, a gente não pode nem reciclar, tá bom? Então, ela é devolvida para a empresa que fez aquela garrafa. E aquela garrafa, aquela empresa, ela é responsável por cuidar, né? Eliminar aquela garrafa. Ela não pode ser jogada de qualquer forma, tá certo? Então, lembrando, resíduo é aquilo que a gente pode reaproveitar, ó. Reaproveitar, reutilizar e reciclar. Guarda bem esses três R's aí, ó. Reaproveitar, reutilizar e reciclar. Aqui tá na moda, hein? Esses três R's estão na moda. A gente falou de resíduo. Agora a gente vai falar de rejeito, né? E aí a Pro trouxe aqui algumas imagens para vocês. Olhem as imagens e tentem entender. O que é o rejeito? Se lá na outra... Nesse outro slide que a Pro mostrou para vocês, resíduo era a garrafa, era o rolo de papel higiênico, né? Era a lata de alumínio. A gente podia reutilizar, né? A lata de alumínio a gente pode fazer um porta... Porta moedas, né? Um porquinho. Então, ali são reutilizáveis. E aqui, ó. Fralda descartável usada. Cotonete. E a lixeira. Né? Aí o rolo de papel higiênico. Então, não é qualquer lixeira, né? Não é a lixeira do escritório. É a lixeira do banheiro. Então, será que esses materiais aqui, a gente consegue reaproveitar como a gente fez com... Como eu fiz com o rolo de papel higiênico? Porque eu uso, eu reutilizo o rolo, mas não é o rolo que está no chão, não. É um rolo limpinho. Que está ali, a pessoa terminou de usar, não jogou no chão, não jogou na lixeira. Está limpinho. Então, quando ele está aqui no chão, a Pro não quer mais, está certo? Então, aqui, ó. O rejeito, ele é todo material descartado, que não pode mais ser utilizado. Não sendo mais possível de reaproveitar ou reciclar. Então, a fralda que o bebê terminou de usar, a gente não consegue mais reaproveitar aquela fralda, não. Nem o bebê consegue mais usar, nem a pessoa que faz reciclagem consegue usar os materiais daquela fralda, porque está sujo, está sujo de materiais que a criança colocou, deixou lá na fralda. Então, a fralda é um desses. O próprio nome dela diz, fralda descartável. Usou, tem que jogar fora e não é mais reutilizado. O cotonete é outro material também que não dá para a gente reutilizar. Ah, a Pro, mas aqui tem um palitinho de plástico. Não pode, porque é um material que tem material biológico. A gente coloca na orelha, às vezes. A gente limpa o nariz do bebê. Então, é um material que está sujo. E a gente não pode reaproveitar nem reciclar, está certo? Depois que foi usado. E aqui, o papel da lixeira também. A lixeira do banheiro. A gente não pode reutilizar esse papel higiênico. Ele é descartado e a gente não pode reaproveitar ele para fazer outras coisas com esse papel, porque está sujo. E não tem como a gente passar ele por um processo de limpeza para a gente conseguir reutilizar. Então, entenderam aí a diferença de rejeito para resíduo? Resíduo a gente consegue reutilizar. Rejeito, não. A palavra já diz. Rejeito, a gente não usa mais, né? E aí é que está um grande problema. Porque o ser humano, ele precisa aprender ainda a reciclar, né? E precisa aprender a descartar essas coisas aqui de maneira correta. Imaginem se as fraldas forem jogadas de qualquer forma nas lixeiras, né? Então, a gente precisa aprender a descartar o nosso rejeito de uma maneira correta para que ele não contamine o resíduo da nossa lixeira, né? Mas como é, Pró, que eu consigo fazer isso? A Pró vai ler uma história para vocês e nessa história vai dar algumas pistas de como é que vocês podem fazer esse descarte, tanto do material, o resíduo, quanto do rejeito. Quanto do material reciclável, quanto do não reciclável. Então, vamos lá para a história? Só um minutinho, aguenta aí. Joia, vamos lá. O nome do livro que a Pró vai ler para vocês é Não Afunde no Lixo, de Nilce Bechara. Certo? É um livro muito interessante que a gente vai conhecer agora. Vamos lá. Este é o Zeca. Ó o Zeca aqui. E este é o Pipoca. O Zeca mora na Rua dos Pássaros. Pipoca caiu de um caminhão de mudanças na Rua do Zeca. E os dois se tornaram amigos para sempre. Um dia especial. Pipoca, você sabe que dia é hoje? A professora disse que é o dia mundial do meio ambiente. Até plantamos árvores na escola. Aí, ó, o dia, todo feliz. É hora de descanso. Zeca tira uma sonequinha e Pipoca também. Os dois sonham. A rua de casa se transformou num grande rio, coberto de lixo. Pipoca e Zeca nadam incansavelmente para alcançar o mundo. De repente, surge o monstro gigantesco, o Papa Lixo. E vem rapando tudo. Pedaços de pau, garrafas vazias, papéis, latas. E, nossa, vai ficando cada vez maior. Vamos afundar no lixo e o monstro vai nos comer. E aparece mais e mais lixo de todos os lados, até que o monstro explode. Zeca e Pipoca acordam assustados. Puxa, que pesadelo. Pensa aí que pesadelo. Pipoca, a professora disse também que o dia do meio ambiente é todo dia. E que cada um deve cuidar um pouquinho da natureza. Avante, siga-me que vamos entrar em ação. Outro capítulo dessa história, ó. Ação. Olha os saquinhos coloridos. Zeca pega uns sacos vazios e sai com Pipoca, chamando os amigos da rua. Zeca chama o Alfredo, a Aninha, o Pinduca e a Tati. Pipoca chama o Bidu, a Pretinha e o Rex. Turma, vamos checar nossa rua. Olhem só quanta sujeira. É lixo para todo lado. Se chover forte, pode entupir os bueiros e a rua vai virar um grande rio. Zeca, aonde as pessoas podem jogar o lixo? Pergunta a Aninha. Cada um pode guardar o seu lixo e jogá-lo na lixeira de sua casa. Na minha casa tem uma para cada lixo. Eu e mamãe fizemos um de cada cor. Diz Tati. Amarelo, vermelho, azul, verde. Ah, e o lixo de casa deve ser colocado na rua só duas horas antes do lixeiro passar. Acrescenta a Pinduca. É isso mesmo, reforça Zeca. Assim ninguém bagunça. Os cachorros vão ouvindo e vendo as cacas que seus companheiros fazem nas ruas. Olha só. Alfredo, todo equipado com saquinhos plásticos, diz a eles. Sinal verde para usar o banheiro. Eu recolho a sujeira. Zeca, com a ajuda dos meninos, recolhe o lixo comum e guarda num saco maior. Os amigos seguem, pegando tudo o que encontram. Latas vazias, restos de papel, garratas, papelão e até um pedaço de pneu largado na calçada. E Pipoca e sua turma, também estão ajudando. Tudo o que podem recolher com a boca, trazem para os meninos colocarem nos sacos. E tem um para cada tipo de lixo. Olha só o vermelho plástico. Pessoal, vamos fazer uma campanha na nossa rua com muitos cartazes para não atirarem lixo na rua? Que tal? Se liga no lixo. E se todos colocarem uma lixeira suspensa na frente de casa? O que vocês acham? Pergunta Zeca. Apoiado, apoiado, grita a turma. E lembretes para recolher a sujeirinha de seus cachorros, diz Alfredo. Au, 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 apoia um rex, pipoca, pretinha e bidu. E acaba assim. Como será que acaba essa história? A turma se despede, todos exaustos, porém felizes pelo dever cumprido. Ufa! Zeca e pipoca estão acabados. Tomam banho, jantam e catapimba. O que será que aconteceu? Os dois se espalham na cama e sonham com uma nova aventura. Como será essa aventura agora? Antes foi um pesadelo, né? Cheio de lixo. E agora? Zeca comanda um barco de papel. E pipoca é seu auxiliar. O rio agora é mar, bem longe da sua rua. Eles encaram novamente o monstro, papalixo. Feito o desafio. Mas cadê o lixo? Não tem água. A água é... Não tem, perdão. Cadê o lixo? Não tem. A água é limpa e muito azul. Papalixo recua e... Tchibum! Desaparece na água. Oba, oba! Gritaram os dois. E as ondas suaves balançam o barquinho. Olha que final legal, né? Que final legal. Eles venceram o monstro, papalixo. Curtiram essa história? Perceberam quais foram as estratégias que a turma do livro encontraram para resolver o problema do lixo? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então, como é que eu devo separar o lixo em casa? Vocês viram lá no livro que a turminha do bairro, eles buscaram uma estratégia, não foi? De como separar o lixo em casa. Então, eles separaram como? Eles separaram fazendo a coleta seletiva, como uma das crianças falou. Que na casa dela tinha um vaso de lixo para cada tipo de lixo. Uma lixeira para cada tipo de lixo. Então, a gente viu que tinha sacos... E também sacos, né? Tinha sacos amarelos, sacos verdes, sacos vermelhos. Então, para cada tipo de lixo, eles faziam, né? Os colocavam em um recipiente diferente, né? Olha só. Separe o seu resíduo, né? E aí, a gente precisa... Quando for separar o nosso lixo, a gente precisa separar o resíduo do rejeito, né? Aquilo que é reciclável, reutilizável, a gente deixa separado. E o que for resíduo, a gente coloca à parte, tá certo? Então, olha só. A Pro, né? Tem várias outras lixeiras de diversas outras cores. Mas a Pro trouxe essas três aqui para vocês perceberem, né? Que a gente, a partir delas, né? A partir dessa separação inicial, a gente pode continuar as outras separações. Porque o que é mais grave hoje é que a gente junta tudo num lixo só. Restos de comida, né? Fralda de bebê, papel higiênico, com garrafa pet, né? Com embalagem de comida. Então, a gente precisa separar, né? Esses três tipos de materiais para que o nosso lixo não seja um lixo que prejudique o meio ambiente. Tá certo? Então, aqui, a primeira lixeira, né? A gente encontra ela ou na cor preta ou na cor cinza. É a lixeira dos rejeitos, que são aqueles materiais que não tem como ser reutilizados. Então, a gente coloca tudo aqui, né? Que como a Pro falou, a fralda, papel higiênico, né? A gente descarta aqui. A lixeira verde, né? É onde a gente coloca os resíduos recicláveis, que é as garrafas, pet, rolo de papel higiênico, um papel da sua atividade, né? Que você rasurou e você amassou, jogou fora. A embalagem do biscoito, a embalagem da bala. A gente coloca nesse aí, que a gente vai reciclar depois. E a lixeira marrom é onde a gente coloca os resíduos orgânicos. O que é isso, Pro? São restos de comida, né? Como a Pro falou, o pó de café que a gente pode botar lá na plantinha. A casca de ovo, a casca da banana, as cascas das verduras. Tem gente que utiliza para reaproveitar essas cascas na própria alimentação. Mas, por exemplo, a casca da cebola, a casca do coco. A gente coloca tudo nessa lixeira, né? Porque ela pode ser reaproveitada pela própria natureza. Tá certo? E aí, a Pro colocou aqui para ilustrar para vocês quais são esses materiais. Então, nos orgânicos, né? Entram as cascas das verduras, restos de fruta, casca de ovo, casca de banana, um pedaço de tomate. O resto do almoço, o resto do café da manhã. O que for de resto de comida, a gente coloca dentro dessa lixeira, dos orgânicos. O que é reciclável, que é o jornal, a revista, o prego, a lata do ketchup, a garrafa de água, a lata do que veio, a sardinha. A garrafa da Coca-Cola, do refrigerante, a gente coloca na vasilha dos reciclados, né? E a do rejeito, que a gente não vai reutilizar mais, ó. É o chiclete que a gente machigou, machigou, perdeu o açúcar, jogou fora. A gente não vai reutilizar esse chiclete, né? A fralda do bebê suja, o lenço que você limpou o nariz, né? A fita adesiva, o resto do cigarro. Então, são materiais até a fotografia, ali, a fotografia, né? Porque é um material que não dá para reutilizar ele. Então, esse material a gente coloca no rejeito, porque não dá para reciclar esse tipo de material, certo? E aí, para a gente, para a pró encerrar essa aula, né? E fazer uma revisão bem bacana com vocês, a gente vai fazer um jogo para a gente ver o que é reciclável, o que não é reciclável. Tá joia? Então, vamos lá. Então, vocês prestem bastante atenção, porque vai ter uma aula que a pró vai retomar. E aí, você vai precisar lembrar direitinho, tá certo? Do que é cada coisa. Só um minutinho. E aí, se você puder, o que é que você pode fazer? Colocar duas tabelas, como a pró fez aqui no jogo. E aí, você pode desenhar ou colocar o nome desses produtos. O que é orgânico e o que é reciclável. Lembrando que o orgânico, né? É resto de comida, né? E é o que a própria natureza pode reaproveitar. E o reciclável é aquilo que a gente pode reaproveitar, né? Pode produzir outras coisas a partir dele. Tá certo? Então, por exemplo, a casca do ovo, ela é reciclável ou é orgânica? Ela é orgânica, né? Vamos ver. Vamos ver se é orgânico. O alface, né? O alface que sobra da salada é orgânico também. A garrafinha, né? A garrafinha de suco, de vidro, né? Ela é reciclável. O potinho de alumínio é orgânico, né? Não se decompõe como a casca de ovo, né? Então, ele é reciclável. A casca de banana, orgânico. O hambúrguer, o resto de hambúrguer que você comeu é orgânico também. A maçã, orgânico. E a casca da laranja, também orgânico. Percebam que o que sobrou como reciclável, ó, foi a embalagem do biscoito, a caixa de presente, a garrafa de iogurte de plástico, né? E o papel. São produtos, ó, industrializados, né? Geralmente, os produtos industrializados, eles são reciclados. Vamos conferir? A gente encerra a nossa aula. Eita, acertamos, foi tudo! Joia! Então, é isso, crianças. Fiquem atentos ao lixo que é produzido na casa de vocês, tá bom? Fiquem de olho aí. E na próxima aula, a gente vai continuar aprendendo muito mais. Um beijão e até mais. Tchau, tchau!